Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional RunFan. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete, dois pesos, um elástico e uma mini band. Vamos ter três blocos com três exercícios, vamos repetir três vezes com intervalo de 30 segundos no final de cada bloco. O primeiro exercício do primeiro bloco é a prancha de três apoios, dinâmica, apoia os cotovelos no chão, braço na linha do ombro, tronco e quadril alinhado, vai elevar uma perna, estabilizou, voltou, eleva outra perna, repete o movimento durante 40 segundos. Segundo exercício é a prancha lateral com rotação, deitou aqui, cotovelos apoiados no chão, braço aqui também na linha do ombro, perna que está embaixo, vai lá para trás, a perna de cima vem aqui para frente, subiu o quadril, estendeu o braço, vai fazer a rotação do tronco, e volta. E volta, 20 segundos de um lado e 20 segundos do outro lado. Terceiro exercício é a ponte unilateral, então deitou, estende os braços, sobe o quadril, estendeu uma perna, mantém a posição durante 30 segundos, troca o lado, 30 segundos. Repete três vezes, com intervalo de 30 segundos no final, vamos lá. Prente a três apoios, dinâmica, 40 segundos, preparou, valendo. Vamos lá, para o quadril, vamos lá. Bora, tronco e quadril alinhado. Vamos, força. 20 segundos 10 segundos Aí Frente a lateral com proteção Preparou? Valendo, bora Vamos Aí, troca o lado Preparou? Preparou? Valendo Força, vamos Aí Ponte unilateral 30 segundos Cada lado Preparou? Valendo Vamos Concentra Força 10 segundos Troca o lado Valendo Vamos Concentra Força Aí 30 segundos E a gente retoma o bloco Retoma o fôlego 10 segundos 10 segundos 5 segundos Já prepara Prancha 3 Apoio Dinâmica 40 segundos Preparou? Valendo Força Força Vamos Força Prancha Prancha Aí, troca o lado Preparou Valendo Vamos, força Bora Aí Ponte unilateral 30 segundos Preparou Valendo Vamos, força Fora Troca o lado Vamos, concentra a força Bora Mais 10 segundos Vamos Aí 30 segundos Vamos para a última rodada do primeiro bloco 10 segundos 10 segundos Força Força Vamos 10 segundos Aí Prancha lateral 20 segundos cada lado Preparou Valendo Forçar Troca o lado Preparou Valendo Vamos forçar Aí Agora ponte unilateral 30 segundos cada lado Preparou Valendo Vamos forçar Bora Mais 10 segundos Aí troca o lado Vamos forçar Bora Mais 5 segundos Aí Primeiro bloco finalizado Agora vamos para o Segundo Bloco Primeiro exercício É o agachamento com desenvolvimento Então vamos utilizar os dois pesos Cotovelos aqui 90 graus Na lateral Mantenha o peso aqui Vai Fazer o agachamento Pés aqui paralelo Joga o quadril lá pra trás Agachou Mantendo o tronco reto Subiu Estende os braços lá em cima Até um peso encostar no outro Voltou Agachou Subiu Sobe os pesos Repete o movimento Durante 40 segundos Segundo exercício É o afundo em dois tempos Pés paralelos Avançou uma perna Vai fazer o afundo em dois tempos Agachou Um segundo Segurou um segundo Subiu Agachou Segurou Subiu 30 segundos de um lado 30 segundos do outro lado Agachou Segurou E subiu Na hora de agachar Lembra sempre De agachar em direção pra baixo Sem avançar O joelho aqui da frente Então Agachou Um segundo Subiu Terceiro exercício É o deslocamento lateral Com a mini bend Na altura do joelho Posicionou aqui A mini bend Na altura dos joelhos Pés paralelos Posição de agachamento Vai fazer o deslocamento lateral Sem arrastar o pé no chão Para um lado E para o outro Lado Durante 40 segundos Repete três vezes Com intervalo de 30 segundos No final Vamos lá Agachamento com desenvolvimento 40 segundos Preparou Valendo Força Vamos Força Bora Preparar Vamos Aí Afunda em dois tempos 30 segundos Cada lado Preparou Preparou Valendo Valendo Agachou Segurou Subiu Agachou Segurou Subiu Bora Vamos 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 Troca o lado Preparou Preparou Valendo Valendo Vamos 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 Aí Deslocamento lateral 40 segundos Elástico na altura dos joelhos Preparou Valendo Sem arrastar o pé no chão Mantenha o olhar fixo pra frente Tronco reto durante todo o movimento Sem perder a postura Forçar Aí 30 segundos Bora Retoma o fôlego 10 segundos 5 segundos Já prepara Agachamento com desenvolvimento Preparou Valendo Bora Vamos Forçar Bora Aí Assunto em dois tempos Preparou Valendo 30 segundos De cada lado Vamos Tomou Troca o lado Preparou Valendo Força Força aí, deslocamento lateral, preparou, valendo, esforçar, aí, 30 segundos, última rodada do segundo bloco, 10 segundos, 5 segundos, prepara, agachamento com desenvolvimento, preparou, valendo, 1, 2, 1, 2, 1, e aí, afunda em dois tempos, preparou, valendo, esforçando, troca o lado, preparou, valendo, valendo, vamos, aí, aí, deslocamento lateral, 40 segundos, preparou, valendo, valendo, bora, bora, segundo bloco finalizado, agora, vamos para o terceiro bloco, primeiro exercício, primeiro exercício, é a flexão pegada aberta, posicionou aqui com as mãos apoiadas no chão, uma largura um pouco mais aberta que a largura dos ombros, tronco, tronco e quadril alinhado, vai flexionar os braços, descendo o tronco, até o cotovelo fazer uma angulação de 90 graus, e estender, vai repetir o movimento durante 30 segundos, segundo exercício, é o tríceps bilateral, então pega o elástico, prende, num local fixo, segura cada ponta com uma mão, posicionou aqui, o braço travado aqui no tronco, vai fazer a extensão de cotovelo lá embaixo, com os dois braços, e volta segurando a resistência do elástico, repete o movimento durante 40 segundos, o terceiro exercício, é a flexão, desculpa, tríceps cois, quatro apoios, então vai, posição aqui de quatro apoios, mantém o braço aqui nessa posição, parado junto ao tronco, vai fazer o movimento de extensão de cotovelo, estendeu lá, e volta, estende, e volta, 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro lado, repete três vezes com intervalo de 30 segundos no final, vamos lá, preparou, flexão pegada aberta, 30 segundos, valendo, rem Indico, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, tríceps bilateral, 40 segundos. Preparou, valendo, forçar. Vamos. 10 segundos. E aí, tríceps coice, 4 apoios. 30 segundos cada lado. Preparou? Valendo. Forçar. Forçar. E aí, troca o lado. Preparou? Valendo. Forçar. E aí, 30 segundos. E aí, 30 segundos. Retoma o fôlego. 10 segundos. Flexão, pegada aberta. Preparou? 30 segundos. Valendo. Forçar. Forçar. E aí, tríceps bilateral. 40 segundos. Preparou? Valendo. Estende bem. Forçar. Forçar. E aí, tríceps coice. 4 apoios. Preparou? Valendo. Forçar. 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 Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Forçar. 30 segundos. Vamos para a última rodada. 5 segundos. Flexão, pegada aberta. 30 segundos. Preparou. Valendo. Forçar. Forçar. Príceps bilateral. 40 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Mais 10 segundos. Aí. Pra finalizar, tríceps coice. 30 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Valendo. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos forçar. Vamos forçar. Isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até o próximo treino. Obrigado.